PELADINHA GAMEPLAY Você vai aprendendo a correr, a escalar, a fazer crafting, a andar de bicicleta, jogar basquete, dirigir Tanta coisa que o John pode aprender E um jogo 100% nacional, isso que é o mais maneiro Eu conheci o pessoal lá na BGS, eles me mandaram uma chave, lembraram de mim, fiquei mó feliz E pra agradecer, eu vou fazer esse gameplay aqui testando a versão final que já tá disponível no Steam Então se você curtir, pode comprar lá Isso aqui não é jabá não, eu gostei mesmo do jogo quando eu testei lá e agora eu tô jogando aqui de novo Olha aí, o John ele era o cientista, hein Eu tava falando que ele era o cientista, eu vou pular a historinha, foda-se Olha, o John ele acorda aqui num lugar, meu Que lugar é esse, meu? É mara, meu Não consigo sair Ele acorda aqui provavelmente no lugar onde ele está Olha aí, meus objetivos são sobreviver, encontrar a cura e ir até a loja de ferramentas Esquisito, né? Não sei porque é um zumbi, precisa de ferramentas Mas vamos descobrir Olha aí, logo no comecinho do jogo, o John tá falando com o amigo dele E pelo jeito o cara tá dando um cérebro aí pra ele Pra ele se alimentar E um cérebro de corrida, pra você poder ter a habilidade de correr Correr e caminhar, tô 100% Ou seja, o John não anda mais como um zumbi Ele anda como um ser humano Mais ou menos, né? Mas é, você acostuma, pelo menos ele consegue correr Bom, é logo agora no comecinho do jogo, eu espero que a gente vai sair pra explorar Pelo visto a gente tem uma primeira quest aqui Missão 1, Dragon's Flower A gente tem que encontrar uma flor na fazenda da cidade Vamos lá com o John, meu Entendi, meu Vamos ver Tá vendo? Na cabecinha das pessoas, elas tão fugindo de mim Apesar de tudo eu sou um zumbi Ou seja, ela tá rezando, meu Que bonitinha, meu Ela tem a habilidade de climbing Eu vou comer o cérebro dessa moça Só pra experimentar o primeiro cérebro Johnzão comedor, meu Olha aí, vamos ver minhas habilidades Olha aí, 30 pontos de habilidade em escalada Carro, você pode ver que provavelmente eu não vou conseguir nem entrar Porque eu não sei dirigir Exatamente Maneiro, bem maneiro O lance do jogo é o seguinte Enquanto você vai comendo e se evoluindo Você vai espalhando o vírus de zumbi Pra cidade toda e vai gerando novos zumbis Ou seja, em vez de você ser parte da cura Que era a ideia do John inicialmente Você acaba se transformando em parte do problema Mais um cara aqui com habilidade escalada Que isso, me atravessou, moço Bom, o jogo acabou de ser lançado Ou seja, se você encontrar um bugzinho ou outro, releva Mas é legalzinho aqui Olha o cara escondidinho de mim É bem otário, hein, o cara Vamos comer, vamos pegar mais habilidade escalada Já vamos pelo menos aprender a escalar direito Eu não sei quão importante é isso Vamos ver aqui o mapa, ó O mapa tá aqui, eu tô no meio da cidade Eu preciso ir pra direita lá pra fazendinha Tá bom, tá show E ele é um jogo de mundo aberto Ou seja, se eu quiser fazer as missões Mas beleza, mas se eu não quiser É só ficar comendo a galera e desenvolvendo o meu carinho Eu poderia também Isso é maneiro Talvez esteja sendo um pouco burro Olha as placas aqui 110, deve ser esses 10 quilômetros O que é isso? Olha, o galera me ataca na rua, meu Eu não sabia disso O que é isso? O que é isso? Fala, filha da puta Vai me atacar na rua, meu Olha aí Eu recupero vida, muito bom Olha aí Olha esse cara marumbaço Vamos foder se eu peito a ele Vamos tentar Olha que filha da puta, mano Que porra é essa, filhão? Manda pra esses caras que pegam minhas rias, meu Que porra é essa, meu irmão? Falou seus barzinhos Olha aí a florzinha safada, meu Esse cara sabe dirigir, meu Eu já vou dar um tapa na boca dele E vou comer ele aqui, meu É coisa de brother, meu É uma mordidinha, meu Ah, tá Eu acho que eu só pego a skill Quando eu pego 100% dela, sacou? Olha aí Eu preciso pegar as engrenagens agora Pra máquina Pra tentar Porque o cara tá tentando me ajudar, né? Esse Drita Tá tentando me ajudar a me curar, meu Bom, vamos aprender as coisas, né? Porque eu não quero fazer missão, meu Crash é o que eu menos quero Eu quero andar de cavalo, meu Eu quero andar de carro Eu quero andar de bicicleta Olha aí as minas que eu comi Virou zumbi Olha aí as minas que eu comi Virou zumbi Que coisa doida Olha aí, eu realmente espalho A infecção muito louca isso, cara Ou seja, o certo É otimizar as pessoas que você vai devorar Pra você conseguir fazer as coisas Agora saquei Porque senão todo mundo vira zumbi E você toma no cu O jogo vai ficando mais difícil Olha aí, esses filhos da puta aqui Hein? Olha aí, mano Eu não consigo comer esse cara Não, mano Mano, isso é muito legal, cara Olha isso Acabei de matar essa laga zazarenta aqui Essa aqui eu não quero mais Os caras que eu acabo de matar estão aqui, mano Olha que filha da puta Paneleira Fora de uma Vem cá, meu Eu preciso dirigir o carrinho Agora sim, meu irmão Filha da puta Você vê que o jogo vai ficando mais complicado Conforme o jogo passa Isso é maneiro, velho Começou muito fácil Comecei comendo todo mundo Agora o bagulho já tá foda A galera já tá vindo pra cima Olha aí Esse cara tem habilidade também De direção Se eu conseguir pará-lo Tô me atirando, meu Olha aí Filhos da puta Tô me atirando Pula aqui É o policial, meu Comeu a polícia, meu Eu consegui abrir a direção Driving cars já Beleza, então Deixa eu roubar esse carro, moço Olha aí Vamos ver Olha, vou te dizer Que uma coisa que me incomoda muito É quando O jeito que você dirige carros Num jogo É ruim Esse aqui é bem gostoso, cara Óbvio Não é um GTA, né Mas assim Totalmente dirigível Os carros Olha a habilidade do zumbi Para, meu O zombiceta Ah, eu quero matar o marombo Filha da puta Toma, filha da puta Opa Isso aqui é um cavalinho? Sou desse chão Onde o rei É peão Com cavalo E zumbi Pegando na rola Pensando no cavalo E chorando No gaga Olha aí a caverninha Olha Bugou o jogo aqui Que coisa doida Bom, gente O jogo bugou Com ele rodando no cavalo Tudo que eu posso fazer Para vocês É isso aqui Sou desse chão Onde o rei É peão Com um laço Na mão Laça, fere, marca Este vídeo só foi possível Graças a contribuição Dos padrins Do Pelada na Net Fica aqui O nosso muito obrigado A todos vocês Que contribuíram No último mês E também o convite Ouça o podcast E torne-se também Um padrinho Nossos padrinho Onde o rei Onde o rei